Hoje eu não preciso mais coçar as costas Não, não, não Inventaram o coça-costas eletrônico Eu só fazia força Quando ia abrir a porta da minha Mercedes O único exercício que eu fazia Abrir a porta Hoje o meu motorista faz por mim Assim, assim É isso sim Assim Me disseram que tudo que eu tenho é demais Me disseram que tudo que é demais está sobrando O que eu posso fazer Se inventaram um mundo pra me dar prazer Minhas máquinas estão fazendo tudo Eu não preciso mais me mexer pra viver Viver Sem me mexer Viver Eu não